Mãe de paz e cá, por sentir-me nunca tá a morder Pensa, mas por isso que era concreto E até bem, bem, ok, me lembro, acho que só te creio Com o bebê, não deixo a mim um baixo, né? Se eu te amar nunca, a minha boca já vai no cuca Te poderá usar, que eu te dar só um pouco Nunca, tu me deixas assim, igual tu Te poderá usar, que eu te amar nunca, a minha boca já vai no cuca Let's go, Sheldin e Evelyn Te poderá usar, que eu te dar só um pouco Dama assim já não tem, até mulher recha maluca Não sei se caiu do céu, mas nunca vi coisa tão pura Que me dera se apuriare Em minha boca já vai no cuca Eu te dou uma vez, por isso que eu te dar só um pouco Se você não me derrubou, eu te dar nuca Não me derrubou, eu te dar nuca Só me levar e tirar tudo Tá meio madrugada, maluca Quando tu me deixas assim, eu fico a tua Obrigada, Ana Fih, obrigada Obrigada, Ana Papagaio e Olay e Virgo, Marcelo Amor Dança Brasil Scaling, galera Obrigado, Marcelo Amor, Dança Brasil Rodrigo e Karina, all the way from Brazil Obrigado 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 Br tázinho Br taps Br são bonitas Br são mais de deρά Não permitam ter crianças Por nosso lugar, blu Col cherso Música